O crime teria acontecido na cidade de Anajatuba, que fica distante cerca de 141 quilômetros da capital São Luís. Segundo a polícia militar, a vítima, uma adolescente de 13 anos, relatou que já era madrugada, quando ela e um outro adolescente da mesma idade conversavam nas proximidades de um local onde acontecia uma festa. Ainda de acordo com o relato da garota, esse foi o momento em que os dois foram abordados pelo suspeito, que agiu com violência e obrigou a menina a sair com ele para uma casa abandonada em um beco próximo a um clube. No local, o homem teria estuprado a vítima, mediante conjunção carnal. A adolescente disse ainda à polícia que o suspeito utilizou uma arma de fogo e roubou o seu aparelho celular. Com base nas informações colhidas com a menor, a polícia militar começou a realizar buscas na região e com a ajuda de imagens de câmeras de segurança, os policiais conseguiram observar um homem saindo da casa abandonada citada pela adolescente. O suspeito vestia uma camisa vermelha de manga comprida. Após isso, a PM saiu à procura do indivíduo e o encontrou perto de sua residência. Trata-se de um caso de estupro de vulnerável que aconteceu aqui na cidade de Anajatuba. Na madrugada de hoje, segundo informações que chegaram até a companhia, um casal adolescente estava conversando quando foi abordado por um senhor que, utilizando-se de uma arma de fogo, obrigou a adolescente a acompanhá-lo até uma casa abandonada. Nesta casa, a adolescente, a qual tem 13 anos de idade, relata, fala que foi abusada pelo suspeito. Com base nas características repassadas pela vítima, juntamente com as imagens obtidas através das câmaras de segurança, foi possível identificar o suspeito. A partir daí, com o apoio do Major Pereira, comandante do 28 PPM, fomos até a residência do indivíduo e conseguimos prendê-lo em flagrante. Na casa do suspeito, a polícia encontrou vestimentas e outras coisas que poderiam ajudar a confirmar o fato. A roupa encontrada na residência do indivíduo foi a mesma citada pela vítima. Os policiais mostraram para os adolescentes uma foto do suspeito. O garoto afirmou se tratar do mesmo homem que teria praticado o ato na madrugada. Já a vítima do suposto abuso relatou aos policiais que não conseguiu olhar para o rosto do agressor. Mas a voz era de um homem mais velho e que usava roupa vermelha com capuz e bermuda jeans. Após ter sido preso, o indivíduo foi encaminhado para a delegacia. É importante salientar que o homem, o rapaz, ainda encontrava-se com short jeans e na sua residência foi possível aprender, foi possível recolher uma jaqueta muito semelhante à que mostra as imagens de segurança, bem como fala a vítima. Com base em todo o conjunto probatório, foi possível dar a bordo de prisão para ele, foi falado também os seus direitos constitucionais e ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil para serem tomadas as providências que o caso requer. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso.